E agora a gente está indo no castelo de São Marcos. Olha a entrada do castelo, que legal. Ó, ó, ó. Ah, aqui é a corrente. Pra abrir. Pra fechar a porta. Isso é de verdade, verdadeira? O quê? Essas joias, essas coisas. Sim. O outro lado é a prisão, não é? Eita, não tem saída. Fala, galera. Já chega dando like no vídeo, porque hoje estamos em um lugar diferente chamado San Agustin. Esse lugar me lembra da Espanha. Esse lugar te lembra a Espanha, sabe por quê? Hã? Porque quem descobriu esse lugar foi um espanhol, você sabia disso? Ah, é? É. E a Caldex está se sentindo na Espanha? Tem um pedacinho de Espanha, né? A gente passou por uma catedral, um castelo. Tem um castelo que se chama Castillo de San Marcos. Castillo de San Marcos. É o meu castelo. Olha, já está até a placa ali, ó. Castillo de San Marcos. Monumento Nacional. Eu sou o dono do Marcos Pizza, agora Castillo de San Marcos. Tá muito metido, tá muito metido. Não tem nada do meu nome aqui, só o nome do Marcos. É verdade, galera. Tem um castelo aqui chamado Castelo de San Marcos, ó. Ele está lá no fundo. Castillo de San Marcos. Tem até a placa aqui, ó, mostrando. Castillo de San Marcos Monumento Nacional. E São Augustinho, galera, que é a cidade que a gente está agora, foi a primeira cidade colonizada por europeus dos Estados Unidos inteiro. É como se fosse São Vicente, no Brasil, né? Que foi a primeira cidade. Ela foi colonizada, acho que por um português, se eu não me engano, São Vicente. São Augustinho, que é esta cidade, foi colonizada por um espanhol. Por isso tem muito toque da Espanha aqui que a gente vai ver. E a gente já começa logo por um restaurante, ó. Primeira coisa é fome, né, Cláudia? É. Tem medo infantil? Tem. Chicken fingers, grilled cheese. Ó, galera, eu falei pra vocês 1800 e pouco, mas não, ó. 1565. São Augustinho foi fundada em 1565 pelo colonizador Seria. O nome dele era Pedro Menéndez de Aviles, em espanhol, agora sim. E continuamos procurando restaurante, que o outro parece que estava fechado. Tinha comida boa, mas estava fechado, né, Laura? Olha que legal as decorações já de Natal. O burger é bom. Encontramos um lugar pra comer, galera. Prova batata de cebola. Eu pedi um frango com parmesão. Isso daqui é purê de batata com bacon. E isso daqui é um garfo. Segura, segura. Cuidado com a cabeça. De novo, cuidado com a cabeça. Eu bati. Isso não anda. Isso é... Sabe o que? Isso... Cuidado com a cabeça. Tem 18. Tem 18, Dr. Gauss. 18. 18? Cadê? 18. Você contou? Aham, tem 18. 18, fala. 18. Eu já peguei um mapa aqui depois pra gente explorar, ó. Obrigado. Obrigado. Vai deitado, segura pra você. Tá cheiroso, né? O Marcos acabou de comer, já tá vendo placa de comida de novo. Acho que é uma ponte bem no meio aqui do hotel. Que legal. Pra massagear as costas. Isso, massageou. Na madeira agora. Tá falando que é aqui que tem que colocar. Abriu. Abriu, abriu. Acho que é pra fora, é pra fora. Eita. Tá com frio. Tá com frio? E agora? Tá falando que é 109. 109. Vai, então significa 119. Vamos botar o trigo. Vamos tentar. Porra, porra. Ó dentro. Eita. Vamos acender luzes. Aqui é a luz? Sim, ó. Olha lá, essa daqui já tava acesa. Ah, é um abajur. É um abajur. Olha, vem pra lá. Olha, tá no negócio. Olha, esse lado vai acender. E se eu acender o outro, os dois vão acender. Duas luzes? Gostei. E esse coelho já tava aqui? Não, é o que eu enviei pra Uber. Ah, é o seu coelho. É. Aham. Ah, a gente tem um terracinho aqui, ó. Uh. Um banheirito. Aham. Aham. E agora que já fizemos o check-in, conseguimos entrar no nosso quarto, deixamos as bagagens, as mini bagagens, né, Cláudia? São mini bagagens, não bagagens inteiras. Uma mini maninha. Uma peça de roupa só. Porque a gente veio, a gente veio pra passar uma noite, só pra conhecer San Agustin. E agora a gente tá indo no castelo de São Marcos. O castelo de São Marcos está logo ali na frente. O Marcos está logo aqui. E olha que legal aqui, galera. Eu não entendo por que tem uma colçada que é alto e é perto do mar. Eu nunca vi isso na minha vida. Alta? Ah, é verdade. Aqui tem um degrau, né? É, olha. É que é eu, que é eu. É eu. Olha a entrada do castelo, que legal. A gente vai passar por uma ponte agora. Ah, tem canhão lá em cima, ó. Ó, ó, ó. Ah, aqui é a corrente pra abrir. Pra fechar a porta. Ah, é uma ponte e porta, é verdade. Não é, amor? Um quarto. Real? É, aqui é como eles dormiam. Aqui, ó, como eles dormiam. Essa é a cama, ó. Aqui, ó. Aqui dormiam, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Olha o prato de comida. Olha como era o prato de comida. Colher de madeira, tá vendo, ó? Pessoas moram aqui em fake. Você viu, Marco? Ó, Marco. A luz que eles tinham, ó. É uma vela, ó. Tá vendo, ó? Uhum. Ó. Vela, meu amor. Aqui tá falando que essa prisão, ela funcionava como uma cárcere civil para os espanhóis. E como prisão militar durante a ocupação britânica. Eu posso ver? Olha como ele que tá. Até agora. Seu coração. Por quê? Eu não quero ser presa. Não quer ser presa? Eita, tem um pátio central aqui. Olha que legal, tudo tem conexão. Vamos lá em cima primeiro? Ah, a Claudia gravando um vlog dentro do vlog junto com o vlog, né, Claudia? O vlog completo. Vlog no vlog. Vlog no vlog. Olha isso. É onde a gente estava. Ah, é aqui onde a gente estava, só que olhando pela janela. Aqui é o quarto. É aquele quarto, ó. Olha lá em cima dessa torre. Tem um monte de pombo, ó. Aqui é alto. É a grossura desse muro. Ah, dá pra entrar na torre. Eu achei que tinha escada, tipo o farol. Ah, não tem escada? Não, não tem escada. Olha a textura, né? Parece pedrinhas com conchinhas, né, quebradas. Deixa eu ver. Ah, mas acho que é o que usavam mesmo pra construir. Misturavam areia com concha. É assim como eles escaram também. Olha que linda a textura. Eles pegaram escada ou usaram isso pra escalar a mão, né? Acho que eles pegaram, devem ter pego da praia, né? Sim. Olha aqui os materiais que foram construídos. As paredes que a gente tinha visto. Tem concha assim, ó. Concha, areia, mais esse pó branco que eu não sei o que é. Tá escrito aqui. Cal? Aham. Tá valendo aqui, ó. Agua Cali, é verdade. Aqui temos um monumento chamado Mini Laurinha, de 1587. Aí o que eu falei pra vocês no começo do vídeo, galera. Tá aqui, ó, explicando um pouco. A Espanha organizou várias tentativas sem êxito de colonizar a Flórida. Em 1562, um grupo de hugonotes franceses estabeleceu um assentamento cerca da atual Jacksonville. E, ó, isso ele encargou a Pedro Menendez, que é o espanhol, navegar até o norte da Flórida e estabelecer um controle permanente. Ali acho que é pra não subir pombo, talvez? Colocaram um pombo fake. Onde é essa bandeira, galera? Não, não. É ventilação. É fado, né? Será que do outro lado não é a prisão, não? É o... Corta, não é esse? Pera aí. Me espera. E esse corte? É meu quarto vazio. Eita, não tem saída. É uma prisão mesmo. Deus. Escuta, escuta. Fique em silêncio. Acho que é o barulho da ventilação. Nem ventilação tem aqui. Não é isso? Eu não gostaria de ficar aqui por ano. Você viu os furos que tem na parede? Não coloca o dedo, que eu não sei o que é isso. Olha o tamanho desse. Não tem nada. Tem que voltar pelo mesmo lugar. Consegue aí, Cláudia? Nossa galera, muito baixo o lugar. A gente tem que ir praticamente se rastejando. Tem que ir quase de joelho no chão. A gente passou de joelho mesmo. Eu passei meio que em... Como é que chama quando você fica com o calcanhar apoiado. Cláudia, como é que chama quando a pessoa anda de calcanhar? Eu esqueci o nome. Agachada. Não, é outro nome. Cócora. Isso. Cócora. Minha mãe falava cócora. Cócora, é isso. Mas não é agachadinha? É agachadinha. Andar de cócoras. É isso que eu queria falar. Isso. Obrigado. Vocês vão subir de novo? Vamos. Vamos? Todo mundo andando de cócoras. Como é que anda de cócora? O que é cócora? Assim, ó. Cócora é assim, ó. Agachada. Eu consigo fazer. Assim, ó. Rapaz. É. 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 Mãe, olha. Galera, agora a gente tá no Museu do Pirata e Tesouro. Muito legal, né, Cláudia? Sim. Tem muitas coisas aqui. A Cláudia virou uma pirata oficial, ó lá. Vim até de... Pra virar pirata eu também ganhei um adesivo aqui, ó. O que você ia falar? Tô vestida a caráter. Não, Diego, tem várias coisas ali que foram encontradas no fundo do mar. Tem a data, tal. Também tem, como eram os médicos antigamente, os materiais ali, os itens de como atendiam. Gente, por isso que antigamente as pessoas não viviam muito tempo. Sabe como era anestesia? Era morder um cinto e chorar. É, ficar chorando ali com o negócio. Gente, sem condições, gente. Sofrimento. Nossa, ali são instrumentos médicos, ó. Ferramentas. Surgical Kit. Um kit pra fazer cirurgia daquela época. E aí, Marcos, você achou algum tesouro? Eu achei alguma coisa aqui. Ah, é verdade. Falou pra procurar em gavetas, né? Eu vi uma menina escrevendo alguma coisa aqui no papel. Porque eu acho que isso daqui faz parte de um dos tesouros que você tem que procurar. É do outro lado, eu vi ela escrevendo do outro lado. Ó, a gente tem que escrever aqui onde tá o tesouro. Escreve o nome da sala e o que você encontrou em uma gaveta. Aqui tem outra, Marcos. Ace in the hole. Dois só nessa sala? Dois. Eita, Cláudia, vai dormir no barco pirata. Mas eu não entendi ainda o mapa aqui que eu tenho que anotar. Não dormiu bem, Cláudia? Um passeio. Eita, a Laura achou outra gaveta no barril aqui. Que barulho foi esse? Foi daqui. Mas onde foi esse barulho? Foi daqui, olha. O que é isso? Ah, achei! Eita, vai lá. Que susto! Eu achei! O que? Eita aqui, olha. Eita, isso é uma gaveta? Sim, olha. A pessoa tomou um susto, olha. Ah, é uma gaveta. Vem, Marcos, a gente sabe. Então, esse daqui era secreto, olha. Tem que escrever esse daqui. I'm shutting the gun. Quer ver meu papel? Estou escrevendo aqui. Olha a Laura tampando o ouvido do Marcos. Um. Um. E assusta, né? Olha, tive que voltar que a gente estava deixando uma gaveta secreta para trás, olha. Olha, eu abri ali, olha. Ah, ela do outro lado tem. Ali eu abri. Sim. Tem outra. Tem outra. Não, não perdemos. Não, não perdemos porque estamos aqui. Olha, finding your way. Olha lá, ele está mexendo. Ele está respirando. Não, ele tem o ar aí embaixo. Ali, olha. Ah, tá. Olha, eu acho que pesado. Como chama essa? É o Silver... Silver Mill Train. Todo mundo anotando os tesouros. Eita, olha eles. O que é isso? Eles estão cavando. Ah, eles estão cavando? Olha que legal. Toque um baú de quatro... É o quê? Galera, esse daqui é um baú de quatrocentos anos. De ferro. Olha isso. Muito pesado. affairs. 59 mechan-CO teacher-us00. Um baú de quatrocentos. Um monte de três anos para o meu dedo vai ficar à praia. Olha os piratas do Caribe Olha os piratas do Caribe Olha os piratas do Caribe Que legal Outra gaveta ali, outra gaveta Vocês pegaram aquela? Faltar essa Marcos Outra gaveta Zagunish Qual o nome dessa? Deixa eu ver Zagunish Aqui embaixo Essa sala mostra todos os filmes sobre piratas Morgan o pirata Howard Pyle Aqui tem o Goonies John Long John Silver Captain God E aqui tem o Hulk O que é o Acho que é o Capitão Gancho em português Como chama esse filme em português? Do Robin Williams E aqui Aqui é uma réplica do gancho Do filme De 1991 E aí, completamos o tesouro ou não? Sim, então a gente vai ganhar um prêmim A gente vai ganhar um prêmim É um mini prêmio, ele falou Mini prêmio de tesouro Isso é de verdade, verdadeira? O que? Essas joias Essas coisas Sim? Acho que não, né? Mas olha essa roupa A roupa deve ser, né? Deve ser réplica, não? Nossa, olha a roupa que legal Olha os chapéus, os detalhes Ficou faltando Ficou faltando o Peter Pan Peter Pan Esse daqui é de 1963 Só pode um Ele falou que se você completou o mapa Pode pegar uma Uma por pirata, tá falando Moeda de prata ou moeda de ouro? Você escolhe uma Qual você quer? Coloca aqui Tem redonda e tem outro formato também Escolhe uma Deixa eu ver Tem que ser todo, né? E assim Eu quero esse Qual que você escolheu? É bonita Tem que escolher uma também, né? Olha essa Olha essa Olha essa É essa Eu achei uma que parece que é antiga, galera Essa daqui eu gostei, ó Esse é o tipo Vou falar o New York New York days New York days É como se fosse o York, mas é misturado com o Maltes Só que aqui acho que tem algum nome É verdade Misturaram com Olha o passeio de trenzinho Olha o trem Oh, soldadinhos Que lindo de Natal Que lindo O que tem dentro? Coisas de Natal, meu amor Aqui são lojas Que legal Olha que legal Olha que legal Handmade signs Aqui é feito a mão Vamos ver? Que calor aqui dentro Você viu, Marta? Uma mini cidade dentro da cidade Uhum Que legal Que legal Não se preocupe Eles estão felizes Ai que lindo Esse é comprido pra mim Esse não é no joelho Eu gosto Eu gosto que vem até o pé Música Muito legal essa região A gente está tipo Numas lojinhas agora É no meio da rua Só que são ruas estreitas Lembra muito A Espanha E a Europa em geral Que são as ruas bem estreitas As luzes acesas aqui das lojas Esse ambiente Ó As pessoas passeando Tá começando a escurecer agora Muita loja de roupa Muito bar Muita música ao vivo Muita coisa doce também Eu vi Muito sorvete Muito bolinho de cenoura não De canela Olha isso Taco Shop Ali do outro lado é doce Aqui também é doce Pipocas Ali é um bar Ali é a loja de roupa Muita coisa hein Cláudia Obrigada amor Você viu ali ó Restaurante italiano Restaurante italiano? Ali ó Chianti Roll Pizza italiana Pizza time Deixa eu ver Eita Ranqueado segunda melhor pizza dos Estados Unidos Uma placa ali falando que foi Ele foi ranqueado segundo Como segunda melhor pizza dos Estados Unidos inteiro Bora Segundo o TripAdvisor Não vai ter de Calabresa Não Tem Calabresa Mas eu tava olhando ali ó Tem pizza Tem macarrão Subs Italian Ice Isso eu não sei o que que é isso Que que é Italian Ice? É sorvete italiano É? É? É É disso que eu tô falando Laura Que que é isso? Ricota? Que que você achou? Ricota Toma pai Só você Que que? Pra mim? Obrigado Ó A pizza de vegetais Ah eles tão fazendo a pizza ó A peperoni a última Olha que legal É Não sei lo que é Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Winiha E eu não importe o que você não me quer Olha essas luzes galera, a gente está no meio de uma praça agora, olha a quantidade de luzes. E as luzes lindas? Eu vi que está a mais linda a praça, tem uma árvore ali no meio ó, árvore de Natal bem no meio. Olha que legal, como se chama aqui? Encontrei uma árvore com luz, Marco, uma árvore com luz, e agora dá pra eu falar com vocês iluminado ó, olha que legal, olha que tá perfeita hein ó, uau, amazing, this light is perfect, tá com sono? Uhum. Nível de 1 a 10? 10. Seu sono é 10? É. O meu é 6,5. Ah é? É, porque antes sabe o que eu tenho que fazer? Comer muito, uma janta. Laura. Você não está com fome não? Não, não estou cheio agora. Ainda não né? Comer uma bolachinha, eu não comi nada. Eu não estou com fome. Você está com fome? Então você é do meu time Laura, tchoca. É disso que eu estou falando. É disso que a gente está falando né Laura? O Marcos não está com fome 10 né Marcos? Está com fome, você falou 0 ou 6? 5. Eu vou falar agora. Paramos em um lugar muito style para comer, mas aqui está fora e está perto da água e está um pouco de frio e vento agora, aí a gente colocou o moletom. Está 20 graus né Cláudia? 20. Exatamente 20. Está 15. E eu e a Cláudia, a gente pegou arroz, feijão preto e frango com um molho aqui que eu não sei o que é. E esse aí como chama Cláudia? Tacos. Tacos vegetais. Tacos Veggies. Come right on in. Olha isso galera, eu não consigo ficar nem de frente aqui, meu ombro já pega aqui ó.